Oi gente, LeBlog Maria Antônia, Mídia Max, a Expo Grande 2018 vai virar uma baladinha top nessa noite. Top não, topíssima. Quem vai fazer a festa é o DJ Alok, um dos mais badalados do país no momento. Além de Alok, teremos também Henrique Diego e Kleberi Cauã. Não pode ficar fora dessa. Vem comigo, acompanhe no LeBlog Maria Antônia. Gente, estou aqui com o Kleberi Cauã, vamos bater um papinho com eles? Gente, o que vocês acharam do público de Campo Grande? Qual a música que eles mais cantaram com vocês? Ô povo animado, hein? Rapaz, a gente está muito feliz. Obrigado pessoal de Campo Grande. Cantaram a Sonho, a música Sonho, que é uma música importante na nossa carreira. Eu fiquei emocionado, né? Porque a gente... Cantaram também quase. Um, dois, três. O Mel nesse trem. Na verdade a gente está surpreso, assim, porque sempre quando a gente vem pela primeira vez na nossa cidade, a gente não sabe qual é a reação do público com as nossas músicas, quais as músicas que a galera conhece mais. E aqui foi uma surpresa muito agradável porque estava parecendo que a gente estava em casa, né? A galera cantando tudo, então a gente ficou muito feliz. Então gostaram de Campo Grande? Sem dúvida. Campo Grande, além de ter um público com energia maravilhosa, é uma cidade linda, da galera muito bonita, a mulherada aqui é muito bonita. Então, assim, sem dúvida alguma, Campo Grande é... A gente não esquece fácil, não. Como é lidar com o assédio dos fãs? Isso é bom, né? A gente acha bom, viu? Quanto mais assédio, mais a gente fica satisfeito, porque é sinal de reconhecimento. Então é algo que a gente... Pra mim funciona como um termômetro, né? Quando as pessoas falam muito comigo nas redes sociais, Elogia o que eu posto. Então acho que a gente não tem problema nenhum com o assédio, a gente fica muito feliz. Vocês têm algum sonho de parceria ainda não realizado? A gente, graças a Deus, já fizemos algumas parcerias, alguns artistas já participaram com a gente, como Wesley Safadão, Marília Mendonça. Então, assim, a gente se sente realizado mesmo. A gente está levando o nosso trabalho solo agora, né? Quais são os projetos atuais da dupla? A gente vai gravar o nosso DVD, resenha, né? Que é a nova resenha, com um novo formato. E que se Deus quiser, a galera vai se agradar, assim como foi o primeiro resenha. Que a galera curtiu demais da conta. Nós estamos muito felizes com esse momento, escolhendo repertório já, na fase final. E daqui uns dias tem novidade aí pra galera, pra galera curtir. Uma nova resenha do Kleber e Cauã, hein? Pra finalizar, uma palhinha. Bora! Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. E ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Beijo pro LeBlog, Maria Antônia! Valeu, Maria Antônia, LeBlog, tamo junto! Valeu, obrigado! Gente, tô aqui com o Henrique e o Diego, vamos bater um papinho com eles, tudo bem? Tudo ótimo! Quem são as suas inspirações musicais? Acho que de tudo um pouco, acho que a gente ouviu de samba, de pagode, axé, o próprio sertanejo, que eu acho que não tem como a gente não ser cantor sertanejo se a gente não amar um pouco mais o sertanejo, né? Acho que o brasileiro ouve de tudo um pouco, né? Acho que as nossas influências é de A a Z, literalmente. E nós, como viemos de uma escola de banda baile, então tivemos que aprender de tudo um pouquinho. Tanto é que todas as músicas que o Henrique e o Diego lançam um pouco mais diferente, já a gente consegue absorver muito bem, assim, pra passar pro nosso público exatamente o que a gente pensou. O que é necessário para se destacar no cenário musical? Talento, vontade, fé, determinação, essas coisas eu acho que são mais importantes aí. Quais são os projetos atuais da dupla? Música das 9h às 6h, a nova música de trabalho, agora a partir do dia 7 de maio em todas as rádios do Brasil. Lançamos um EP, nós gravamos dois EPs, lançamos o primeiro, que tem seis músicas, e o segundo vai lançar depois... É, com novidades aí, pra mais pra frente, mas a música de trabalho, a partir de maio, é a música das 9h às 6h. Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Faz comigo mais uma vez, vai ser nove das 9h às 6h, e se hoje você tá comigo, o azar do seu ex... Música das 9h às 6h, e se hoje você tá comigo, o azar do seu ex... Música das 9h às 6h, e se hoje você tá comigo, o azar do seu ex... Música das 10h às 6h, e se hoje você pára, só pra ver você descer... Música das 10h às 6h, pois o menino é jornada de deixa... Música das 10h às 6h, e se hoje você tá comigo, o azar do seu ex... Música das 10h às 5h às 6h... Música da 11h às 6h... vai 1 a amiga mas ir E se hoje você tá comigo, mas só você vem Mas comigo é mais ou menos, mas se ela vira pra cá, quer ser E se você morar pra cima, vira de sangue, te odeio E se que ela me chamou, ganhou um apelido, carinho, sempre desvizem Hoje a festa lá em casa, me saiu e você, te taca, taca, só pra ver você descer Esse homem com a boca de rique, chega em vez de ligar em relação Ela se incomoda, mas eu penso, joga um montinho pra cima e vem Prepara, segura, alô, pão Se o rio tem o amor em la cabeça e um pessoal como esse Minha música não destina a ninguém, assim que vamos a contar Porque todas as minhas se mudam, virale